E aí, senhoras e senhores, aqui é o Ser Pedro e galera, eu tô aqui no GTRP E antes de tudo, dá o like no vídeo, porque hoje eu vou fazer uma coisa muito louca no GTRP Que, cara, eu acho que vai dar um pouco de ruim, tá ligado? O que que eu vou fazer? Eu vou literalmente ficar 24 horas dando fuga na polícia aqui no GTRP Então, velho, é sério, dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal Tô até aqui abastecendo o meu carro, por quê? Porque, mano, eu vou dar fuga na polícia a todo momento, a toda hora, a todo... cara, a todo instante Velho, isso aqui eu tenho certeza que vai dar bosta, tá ligado? Então, ó, sério, velho, deixa o like, se inscreve no meu canal se é a primeira vez que você tá aqui Eu tô rumo a 3 milhões de inscritos e vamos que vamos Galera, lembrando vocês que eu saí daquela facção que eu estava, tá? Porque eu não tinha tempo pra ficar toda hora, toda hora jogando assim e tudo mais É porque, pô, cara, a minha vida não é jogar só o GTRP, ela tem o meu canal e tudo mais Então eu tive que sair dela e tudo mais, então agora eu não tenho emprego, não tenho nada, sou desempregado, né? Bom, beleza, vamos entrar aqui na nossa Ferrari, tanto é que eu tenho que mudar a cor da minha Ferrari Mas eu tô gostando dela rosinha, ela é bonitinha, assim Cara, uma coisa que eu queria fazer é o seguinte, eu queria comprar comida, velho Mas, deixa eu ver, se tiver até uma barraquinha aqui, ó, até uma barraquinha Que eu vou parar de ser preguiçoso Porque tem uma barraquinha aqui que a gente pode comprar comida aqui, mano Tipo, pô, não é uma barraquinha isso aqui não, mano, tá estranho demais Tá, tudo bem, aqui tem, ó, aqui tem, pera Parar de ser preguiçoso, tá ligado? Por que que eu tô dirigindo assim, calminho, velho? Tem um motivo, tá? É porque, tipo assim, galera, o carro ele vai danificando E, tipo assim, eu não posso ficar dando barra fixa numa fuga Então eu tenho que ficar meio alerto com as coisas Bom, vamos comprar aqui, então, mano A gente vai ter que comprar churrasco e Coca-Cola Meu Deus, é muito gostoso Tá, churrasco e Coca-Cola fechou Agora a gente, né, mano, sei lá, velho Só pra, né E por que que eu não vou dar de moto a fuga, pessoal? Porque, sei lá, mano Tipo, todo vídeo eu faço de moto, tá ligado? Então hoje eu quero dar fuga de Ferrari E ver o poderzinho da minha Ferrari, né, mano Ver como que ela tá, se ela tá tunada, se não tá Cara, sério, se esse vídeo aqui não bater 5 mil likes Eu juro, eu vou chorar muito Porque, mano, isso aqui vai dar muito, muito trabalho de fazer Toda hora eu vou ficar dando fuga nas polícias, entendeu? Então, eu acho que vai dar um pouco de merda Mas, tudo bem Fazer o seguinte, ó A gente encontra já Mano Aqui, ó Ih, caraca, aqui, ó Uhul Ihul Ihul Vou provocar os homens Meu Deus do céu Eu vou lá de novo Tô com um pouco de gelado E aí? E aí, seus coxa Moeu 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 Já atiraram no meu pneu Já atiraram no meu pneu Ai Meteram bala no meu pneu Pera Bora Putz, grila, mano Eu não podia ter feito isso agora Furaram meu pneu E eu não tenho arma Putz, grila, eu não tenho arma Calma Fura de vez Nossa, vou ter que Mano, vou dar fuga na polícia de pneu furado, véi Tá, eu tenho que dar uma curva louca Tipo assim, a curva é da minha vida Pera Furaram meu pneu Furaram meu pneu Furaram meu pneu Furaram meu pneu Pera Eu tenho que dar a curva da minha vida agora Eu tenho que ficar dando zigue-zague aqui, tá ligado? Meu pneu furou de vez, velho Eu duro que se uma freada que eu der É o meu fim Então eu não posso frear Eu só tenho que andar reto Só isso, véi Então, pera aí Calma Nessa próxima curvinha aqui, ó A gente vai Boa Eu freiei, tá? Mas foi aí de De levinho Tá Bora Tá, se eles me param aqui é uma só, véi Calma Tá Demos fuga Desistiram Ufa Barra fixa Tá, desistiram Então tá Não tá mais fugindo de mim Então eu dei barra fixa, tá? Não tá mais atrás de mim Uh! Beleza Primeira fuga Ok Vou ficar provocando, mano Vou ficar provocando os maluques dando fuga, cara 24 horas aqui na cidade Aqui do GTA Dando fuga na polícia, véi Isso aqui vai dar muita merda Mas vamos que vamos, cara Se você não deixou o like ainda A Ferrari aqui corre muito Então, tipo, deixa o like Porque o negócio tá insano mesmo, véi Tá, tipo, muito insanidade Mano Tem dois tipos de policial que eu vi Tem as duas rotas É... Aqui no servidor Então... É... Vai ser complicado, né? Olha os malucos ali, véi Ô, podia achar o galinho aqui, né, mano? Se achar o galinho Podia ser muito engraçado, mano Vamos continuar dando uma volta aqui Pai, tudo mais Olha o maluco me seguindo Olha o maluco me seguindo Tá, tá ali, tá ali, tá ali Ô, mano, ô, mano Fala Seguinte, eu vou mexer com a polícia Vai dar fuga, demorou? Eu não Bora, bora, bora Vem, 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 vem Sou samba Não pega Coxa, coxa, coxa Corre de novo Meu Deus Não pega Não pega essa Ferrari aqui, não, filho Essa aqui é a melhor Ferrari É o carro mais rápido do jogo Pera Eles tão metendo bala, véi Eles tão metendo bala Calma Eu tenho que pegar uma curva, véi Uma curva E acertar essa curva, véi Tá, segunda fuga que eu tô dando aos meus caras, véi Eu preciso encontrar uma fuga Só isso Solta a velocidade Se eu for preso, você alta a velocidade Vai ser Desacato a autoridade Vai ser de tudo Em mais um pouco, cara Literalmente isso, véi Nossa, mano Eu vou parar de dar fuga Meu coração fica apertado Pera Tão vindo atrás Meu Deus, que susto Que eu tomei Pera Meu Deus Aqui tem saída Bora Corre Meu Deus Desce ao caramba Desce aqui ao caramba Mano, meu braço tá dando muito, juro Tá, vai ser a última fuga que eu vou dar Juro por Deus Tá, a polícia não pode entrar aqui na favela Ou pode Não faço a mínima ideia Nem eu posso entrar na favela Mas eu vou entrar Pronto Demorou Calma Tá Nossa Caraca, eu vou dar um tempo Pera Mano, meu coração tá muito D-d-d-d-d-d-d-d-d Tá tipo, ah, um milhão por hora Tá tipo essa Ferrari Calma, beleza Ok Tá, tô na favela Isso aqui é um pouco arriscado Tá meio estar aqui Porque eu posso tomar tiro A qualquer momento Ainda mais que eu tô com um carro rosa Que é da Da cor da outra faque lá Que eu tava e tudo mais Ai meu Deus do céu Vamos pra praça de novo Vamos pra praça, cara Vamos ficar provocando a polícia Até Até o negócio ficar louco aqui, véi Até eu falar cansei Eu tô 24 horas aqui, véi Literalmente, pessoal Bom, vou fazer o seguinte Vamos continuar dando um rolezinho Pá, o duro que eu tô perseguido Por isso agora A polícia ia saber a cor do meu carro Ia saber tipo Tudo mesmo Que eu tenho, tá ligado Então, mano O que que eu vou fazer Fazendo barulho Calma O que eu vou fazer é o seguinte, véi Eu vou ir atrás então de Pneu furou? Não Eu vou atrás então de arrumar minha vida, véi Vou recuperar um pouco minha vida aqui Porque eu já dei duas fugas nos caras aí Tipo, a cada batida que eu dou Eu perco um pouco de vida Então eu não posso fazer isso Calma, gente Vem aqui Boa Pessoal que não deixou o like nesse vídeo Eu vou ficar triste Tá Muito triste Deixar um pouco o tanque Pra, né Eu não ser pego por causa de gasolina Porque se eu for pego por causa de gasolina Eu vou ficar triste Bom, beleza Fechou Agora o tanque tá cheio Vamos pro hospital E é isso, mano Dando fuga na polícia Se você curte vídeo de dando fuga na polícia Mano, eu sou surpresa que tá que tá E os caras, tipo assim Eles furaram meu pneu e tudo, mano E eles não continuam, mano Nossa Aqui é um perigo tá aqui, véi Pô, aqui é um perigo Porque, tipo assim Os caras podem vir aqui Tá ligado? E galera Se você tá vendo o vídeo tá aqui Dá o like Se inscreve no meu canal E também, pra quem não sabe Eu tô fazendo live direto De GTRP aqui no canal Quase todos os dias Então fiquem ligados Ativa o sininho do canal Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live Porque o negócio é louco, velho Bom Fechou Vamos vir aqui Ahn Ai, meu Deus Abre Ferrari Ai, não quebra o vídeo Não sei se o vídeo faz Muita Pera O Samu Pera aí É Samu Calma Caraca É Samu Ou não é Samu isso aqui, mano Eu acho que provavelmente é Samu, véi Eu vou ficar meio quietinho, né, mano Vou dar só uma valezinha aqui Nossa, que eu jurava que era, sei lá Uma polícia buzinando pra mim Tipo assim, você se ferrou Eu quero tentar achar um comparsa Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Calma Pera aí Ninguém aqui Aqui, ó Ih, olha lá o coxa Calma Que foi, mano? Deixa aí, vai Deixa aí Por que, coxinha? Não O carro Bora Curvinha Ah, mano Os caras estão me caçando Eles estão me caçando Não vai dar, galera Não Nossa Pô, o Samu apareceu do nada, tio Calma Bora Bora Tá, meu carro nem tava quebrado De barra fixa Eu sou um idiota Bora Tá, não reta Eu não posso pegar eles não, véi Tô me seguindo, mano Caraca, eles vão me pegar, véi Se eu me pegar, eu vou ser preso Bora Bora Calma Calma Tem uma Ferrari seguindo Tá Calma Meu carro já nem chama atenção, né Pera Tá, calma Mano, olha esse vídeo que eu gravo É as coisas que eu gravo, mano Olha as coisas que eu gravo, véi Eu sou um retardado mental Tá vindo atrás ainda, mano Eles não pararam Caraca Agora morreu, véi Agora se eu não for pego, véi Ô, juro por Deus Tô indo pro meio do mato Pera Vou ver como o maluco ele podia estar tirando os caras, véi Tá Se eu capotar aqui é uma só, mano Vocês estão ligados Parou Ufa Mano, essa aqui Eu corri muito Eu dei barra fixa no meu carro Sem ele estar quebrado Eu fico muito idiota, véi Bom Beleza Tá É Vamos voltar Olha que bonita a cachoeirinha, mano Que da hora Vamos voltar E fazer o seguinte, véi Vamos continuar a nossa fuga, tá ligado Pera aí Vamos dar um rolezinho por aqui O que é isso aqui, mano? Tem um jet ski aqui, véi Que da hora, é Mano, na moral Eu podia muito comprar um jet ski, né, véi Aqui vende comida Eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver aquilo destrancado Ué Aqui eu achava que vendia comida Papo reto mesmo Mas tudo bem Não vende Lou Eu achava muito mesmo que vendia comida aqui Tá Vamos continuar Vamos continuar Cara, a hora que eu cansar eu paro, véi Meu dedo já tá até doendo Tanto acelerar e desacelerar E... E... Sei lá E apertar freio Tá complicado Mano do céu Eu tô... Tipo, literalmente já dei umas 3, 4 fugas em um vídeo só Vocês tem noção disso, cara? A Ferrari é muito mais top da fuga do que moto, eu acho, mano Porque, tipo assim A moto é mais arriscada, véi Calma Porque a moto você bateu Ou você voa da moto Ou quando o cara tira Você já toma bastante hit, tá ligado? E a moto é muito mais fácil você morrer Do que a própria Ferrari Mano, já tá até chovendo aqui Já tá um clima meio de... De fuga de polícia já Isso aqui, cara Eu tô um pouco meio que preocupado Eu diria pra vocês, tá? É... É o seguinte Eu acho que eu vou comprar uma arma Calma É o seguinte, mano Aperta P Ah... Vamos ver aqui no... No MC E demorou A gente compra uma arma com ele ali E aí o que acontece? Se a gente for numa fuga E der merda Pelo menos a gente atira Tá ligado? Mano Que que é isso, véi? Que que é isso, mano? Que loucura que eu tô fazendo, véi? Sério Tô até buzinando Que isso? O carro perdeu o controle Ô, louco Porou o pneu Meu carro tinha perdido o controle Putz, deu que eu tenho uma Rafix, mano Ô, desgreta Não posso ficar batendo meu carro, mano Eu vou devagarzinho Galera, sinto muito, mano Mas eu vou ter que ir devagarzinho Porque, tipo assim Eu não posso ficar dando barra fixe, mano À toa, não Sacou? Nossa Do que eu passar pertinho Dos homens Ai Pera Boa, fechou? Bora Calma aí Aqui, ó Ô, moço Ô, irmão Opa, opa Tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo? Tá bom Cala aí, entregando Tá, 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 tá Polícia pode vir aqui, mano? Pode não, mano Tá, boa Ufa Mano Seguinte, véi Seguinte, seguinte Eu quero uma pistola de 15 mil E um colete, véi Aquele combate Aquele combate, né? Que é o colete e a pistola O combinho É isso Aquele que vem é um colete e a pistola Deixa eu ver É vinte e dois Tá, vou passar meu número Calma aí, pô Tá com pressa? Tô, véi Os mano tá me seguindo Caraca Os maluco, mano Os Thor, mano Ah, mas a pistolinha Você vai tomar, pô Não, mas dá nada Mas eu desloço eles Na hora da fuga Eu vou estar tirando Posso falar o número? Vinte e dois, cara É isso mesmo Fechou, fechou Isso, isso É... O número é 021 traço 021 traço 3422 3422 Isso 0546 05 46 46 46 Isso Mano, como que você fala Enquanto digita? Esse é o bichão mesmo, hein, doido Eu não consigo Como assim, pô? Tipo assim, quando eu tô falando O meu número pra pessoa Eu não consigo apertar a tecla N E falar com a pessoa Ah, foi que eu troquei a tecla Ah, você é liso, hein? Eu troquei numa osa Caraca, o bloco é esperto É isso? Vou lá buscar, já Demora, demora, demora Mano, só por precaução Eu vou dar uma barra fixa nesse carro aqui Porque eu acho que daí ele muda a cor, tá ligado? Que hora que eu pego a Ferrari Vai vir a Ferrari vermelha Bom, deixa eu dar um DV Boa, fechou Esse coxinho tá por aqui Não, não tá Boa, beleza Opa, véi O negócio tá louco, galera De verdade Deixa o like nesse vídeo, por favor E se inscreve no meu canal, tá? Eu tô suando de verdade Porque eu acelerei muito mesmo, véi Meu dedo tá doendo, mano Sério, eu corri muito Aí, mano Eu te vi, aí Demorou, demorou O negócio tá feio, véi Tá louco demais o bagulho Você é bonitão, hein, mano? Que isso, pá Eu sei, você é bonitinho Mano, eu vou usar logo sem munição Valeu, Joe Nossa, agora sim Agora vai ter que ser a fuga Falou, fi Dá licença Fala, fala Bora Ah, mano, se eu me parar eu nem ligo Bora Fechou Nossa Tá, se eu me parar eu vou ser preso por pistola Por desacato Por colete Por fuga Por tudo e mais um pouquinho, mano Então vamos tentar encontrar esses coins Peraí Peraí Tá acontecendo aí, galera Que isso Opa Não é esses aí que estão me seguindo Opa Tranquilo, mano Tranquilo, ó Vai, ré do pé, vai Vai Ré do pé é o C, mano Oxi Que isso Um carro de bombeiro Que louco Muito top Opa, maluco É do pé o C, mano Bom, bora Ah Eu vi sirene, velho Bom, vamos lá na praça Provavelmente aquela Thor Tá lá na praça Calma Não tá Cadê, mano Deixa eu puxar o maluco aqui comigo Ih, olha lá, olha lá Opa Vamos abastecer, vamos abastecer aí, ô E aí, coxa Sai da frente aí, sai da frente O que que foi? O que você tá tirando, né, mano? Por quê? Cara Mano, vocês não pegaram eu ainda Ô, Chibi, vai abastecer Vai abastecer Mano, deixa a gente abastecer o carro Demorou, vai lá, vai lá, vai lá Corre Eu diria que minha gasolina vai acabar, velho Tá, tem um posto de gasolina aqui, ó Não vai dar mais tempo Pera Ô, mano Eu ferrarei pra bebê Ah, mano Pera Tá, fechou Os caras não querem mais vir atrás de mim, não, galera Agora eu não sei se eu forço Tá ligado? Os caras vêm Calma Vou dar um pião, mano Se os malucos quiserem vir atrás Podem vir Não tenho medo de polícia aqui, não, fi Bora Eu tô com a garganta seca, juro Aqui o maluco, aqui, ó Ô, irmão Tem arma? Hã? Tem arma aí? Aqui, não Pô, aí ferrou, hein Tá, não dá Eu queria um cara com arma Eu queria um cara me ajudava Bora Samu Ó, os mano Desce Vai, agora desce Agora desce Vai Nunca Não vou ficar atirando, não Tá, agora ferrou Calma Desce Desculpa É pior Vai, vai, parceirão Pior o caramba Pior o caramba Pior o caramba Bora, 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 bora Nossa, furaram meu pneu Não vou conseguir Essa aqui eu não vou conseguir Eu tô num lugar Muito fechado E com o pneu furado Calma Calma Se alguém me salvasse, velho Será que eu não tenho um anjo Da guarda aqui Calma Tá Tive uma ideia Bora Aqui eles não podem atirar Então a gente corre reto Calma Ah, galera São três contra um, mano Moiou, velho Não sei se eu vou conseguir Essa aqui não, velho Tô com colete também Estou focando no meu pneu, velho Ah, mas será que vai dar feio Essa aqui, velho Estão metendo muita bala agora, mano Nossa Corre Não dá Consegui? Não Carro Desce do carro Bora Calma Vai, 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 vai Pera Nossa Vai, vai Pera Perdeu, perdeu Vai, perdeu, perdeu Vai, já tem o passaporte Esse aqui tá, vai, vai Ah Vai, vai Foi mal, foi mal Aqui Nossa, mano Ah Tentativa de me ser o policial Meu Deus Deu feio, mano O policial Nossa, mano Seguinte, mano Não, seguinte Seguinte, mano Fala aí, fala aí Só falar pra vocês uma coisa Eu tô gravando aqui, mano Ah, não é por isso que a gente Não, sim, mano Eu só tô falando Tava tentando gravar 24 horas No fuga da polícia, mano Agora vocês me pegou Ela conseguiu nem duas Ah, coitada Dei fuga assim, vi Só agora que vocês me pegaram Pô, tele equipei, mano Que isso Deixa eu ser livre Ah Ah, mano Deixa eu terminar meu vídeo, então Por favor Tá bom Vai, deixa eu terminar Deixa eu ir em paz aqui, velho Ah, galera Deu feio Deu feio Deixa eu Deixa eu dar um rolê por aí, mano Não Não, só eu terminar meu vídeo, mano Ah, esquecei, mano Não, pode deixar aqui dentro, então Dá uma licença a vocês aí Bom, galera É isso Vou ficar curto por aqui Deixa o like Fui pego, mano Realmente não dava Porque os caras começaram a furar meu pneu Furou outro pneu E era 3 contra 1 E... Posso desligar esse vídeo aqui, mano? Quê? Deixa eu desligar Pode desligar aí, mano Pelo menos isso, né, velho É isso, galera Tamo junto Você vai ser preso Fica aí Fica aí Tá bom, mano Demorou É nóis, galera Deixa o like Se inscreve no canal 3 vezes por dia A gente deu uns 4, 5 fugas Sei lá quantas fugas a gente deu E nessa última aqui Eu fiz o vídeo Que o idiota também pegou Rua reta, né Dá um tchau aí, polícias Dá um tchauzinho Dá um tchau, polícias Tchau, mano Tchau Valeu, valeu Tchau